Eu Conheço Uma História Na Verdade Este Fato Cruel Transformou O Meu Triste Viver Compreendi A Grande Dor Que Por Me Suportou Hoje Eu Vivo Ao Seu Lado E Sou Testemunha Do Seu Grande Amor Pois Enquanto Eu Aqui Viver Contra As Trevas Vou Combater Esta Realidade O Mundo Inteiro Precisa Saber Fui Eu O Culpado De Tanta Dor Que O Meu Bom Jesus Inocente Sofreu Foi A Mais Deplorável Condenação Que Na História Se Deu E O Culpado Fui Eu Fui Eu O Culpado De Tanta Dor Que O Meu Bom Jesus Inocente Sofreu Foi A Mais Deplorável Condenação Que Na História Se Deu E O Culpado Fui Eu